O presidente americano Donald Trump, acompanhado da primeira-dama Melania, visitou a cidade de Corpus Christi, uma das mais afetadas pela passagem da tempestade em Harvard. A ex-modelo estava de tênis, mas cedo ela chamou a atenção por usar salto alto para visitar áreas devastadas. Trump tenta passar uma mensagem de solidariedade e liderança diante da catástrofe, enquanto a costa do Golfo se prepara para chuvas torrenciais. Isso é histórico, é épico o que aconteceu, mas você sabe o que aconteceu no Texas, e o Texas pode lidar com qualquer coisa. De acordo com a Casa Branca, Trump não deve visitar Houston, que permanece em grande parte na água para não perturbar os esforços de resgate. Até agora, Harvey causou pelo menos três mortes confirmadas e mais seis potencialmente ligadas à tempestade. As autoridades esperam alocar um total de 30 mil pessoas em abrigos e estimam que 450 mil peçam assistência ao governo federal.